Aí eu falei, cara, preciso de férias, porque eu tô aqui bitolado, treinando todos os dias, me alimentando de acordo com aquela parada e tal, eu preciso, mano, de férias. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, mas só que já tava a parada do Covid, mas só que não tava tão sério assim. E eu também, aí, pô, curti quinta, sexta, sábado, tipo, curti quinta, sexta e eu fazendo story na rua normal. Chegou no sábado, meu chefe já pegou e falou, mano, o que você tá fazendo na rua? Falei, mano, tô curtindo minhas férias, me deixa, você é meu chefe, mas eu tô curtindo minhas férias. Falei, não, mano, que tá rolando parada do Covid e tal, então, pô, se liga e tal, fica ligeiro aí. Eu falei, vixe, mano, realmente tá acontecendo a parada que eu tinha, mano, virado as costas pra isso. Tanto que quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu fiz um vídeo falando, mano, eu não sou um bom exemplo pro Covid, porque passou esse final de semana, as pessoas já estavam sendo infectadas e eu não tava nem aí, cara. E aí voltei do Rio de Janeiro, no dia 17 de março, e aí eu falei, cara, eu vou começar a ler sobre o Covid, pra ver qual é que é o que é o que é, mano, ali. Enchi a cabeça de informação e tal, vi todos os noticiários e tudo mais e falei, cara, realmente o bicho tá pegando e a parada é muito séria e eu, como comunicador, eu tenho que dar exemplo. E aí fiz um vídeo falando que eu não era um bom exemplo e a partir dali comecei a tomar as devidas medidas de segurança e comecei a sentir os sintomas comecei a sentir tipo dor de cabeça, fraqueza tal, não sei o que, tipo uns sintomas comuns de uma gripe aí eu falei, vixe mano, aí senti o primeiro dia, senti no segundo dia, foi aumentando falei, cara, aí já me afastei da minha mãe, né, minha mãe já tem um pouco mais de idade, aí eu peguei e falei mano, será que eu tô com essa porra, mano será que é porque eu li, porque tem muito isso não sei se vocês já passaram pela situação você teve com a pessoa, tipo, no dia anterior aí ela falou, mano tava com covid, você fala, hum, no outro dia você já começa a sentir os bagulho, tá ligado e aí comecei com sintomas, eu falei, não mano vou treinar, tal, não sei o que, aí comecei a treinar, comecei a jogar basquete, fazer tutorial de basquete dentro de casa, fazer treino funcional e mano, parei de sentir os sintomas e não saí de casa durante, sei lá, mano cinco meses, sei lá, quatro, cinco meses e aí, fui fazer a live de Brahma, e lá tinha o teste do covid, eu fiz o teste deu IgG que tipo, que eu já tinha tido contato com o vírus e que eu tava imune, eu falei, mano então foi essa porra mesmo foi maravilhoso, eu falei, pô, já tive contato e tô imune já passou isso aí fui pra outra live, vinte dias depois IgG, eu falei, nossa, eu sou a cura que é isso, mano, tô imune tirei meu sangue já tem os outros aí fui pra terceira live negativo aí eu, o que aconteceu com o meu IgG? o que aconteceu com o meu IgG? cara, eu falei, pô, é, também não sei não sei, o do, de sangue ah, isso aí falha pra caralho então, aí, mano, aí fui lá fiz o teste de saliva negativo negativo, negativo cara, tive contato com pessoas que tiveram covid assim, mano, impossível não ter tido contato mano, de, sinceramente saliva com pessoa que, que, que teve covid e foi diagnosticado, tipo logo na sequência e aí eu peguei e falei mano, e agora? aí fiz aquele teste de, de sorologia, né e aí não deu tipo, que eu tive não acusou nada não acusou que eu, que eu tô imune tá ligado? então, tô vivendo que bizarro essa coisa entendeu? então, mano, foi o que vai é óbvio que a gente assim, acredita nos profissionais da saúde nas autoridades da saúde mas realmente é um negócio que, por exemplo se alguém puder me mandar um direct ou comentar aqui no vídeo me explicar o que que é esse meu caso pô, eu agradeço porque, mano, já falei com enfermeira já falei com médico já falei com especialista tem uma teoria ninguém consegue me explicar, velho vamos lá vamos lá, lá vai não, não, é pode ser que você tinha uma carga de, é anticorpos anticorpos muito forte com o tempo ela foi se reduzindo até ficar imperceptiva pro pros exames pô, mas são exames que são profundos então quer dizer que você pode pegar covid de novo aparentemente é, mas existe essa tem gente que já pegou covid duas vezes é, eu ouvi falar que teve gente que se reinfectou e tal ué, tem o o Cuca, né pegou duas vezes, não foi? putz, não sei não, velho o Cuca não vai eu vi que ele tava mas eu não sei se ele pegou duas vezes não não sei se ele pegou duas vezes não acho que foi o lance que ele fez um teste e aí os testes são diferentes nas federações e aí um deu positivo ou deu negativo não sei o que, é uma pira assim não posso estar falando errado também tirei do meu cu não, é isso aí mesmo eu conferi aqui é isso aí mesmo deu divergência de teste tirei do meu cu é muito bom é isso aí eu vou ficar falando